Fidel Castro é um dos líderes mais controversos da história recente. Ele foi uma figura marcante na história do seu país e na história da América Latina. Contra todas as previsões, ele se manteve no poder por mais de 50 anos. A ditadura dos irmãos Castro foi uma das mais duradouras e implacáveis dos tempos modernos. Com dados em primeira mão de espiões que conspiraram contra e a favor de Fidel Castro, mergulhamos na guerra secreta travada para derrubar sua revolução. O Fidel deve sua vida e a sua história a um serviço de inteligência eficiente. E desvendamos a sua relação intrincada com um poderoso serviço secreto. A conspiração e a manipulação estão no seu DNA. É uma personalidade extraordinária. Fidel Castro, o homem mais vigiado do mundo. Viva a revolução socialista! Viva a revolução socialista! Em Cuba, a pouco mais de 140 quilômetros dos Estados Unidos, um regime socialista liderado por Fidel Castro toma o poder. O que não podem nos perdonar os imperialistas é que estamos aqui... Os serviços de inteligência de todo o mundo, especialmente a CIA, querem saber quem é esse jovem revolucionário. Eu comecei como analista da CIA em 1964 e uma das primeiras coisas que me pediram foi para me colocar no lugar de Fidel Castro, para tentar imaginar como ele pensava. Eu li cada palavra que o Fidel pronunciou em público. Como um jovem analista, eu fui um caso típico da minha geração. Eu fiquei fascinado pela missão que o Fidel Castro anunciava, porque, é importante lembrar, ele prometeu restaurar a democracia. Ele foi um homem que cumpriu tudo o que ele prometeu, tudo o que ele anunciou. Eu fiquei fascinado. Espião e diplomata cubano de alto escalão, Domingo Muchastegui se une à Revolução como miliciano em 1960. Parte do treinamento consistia em marchar 64 quilômetros. Eu lembro que havia muita lama e, no meio de nós, havia um homem que nos animava a marchar. Esse homem que nos instigava ao combate era Fidel Castro. Ele havia passado mais de duas horas marchando com o nosso grupo, debaixo da chuva, na lama, com entusiasmo, contando piadas. Depois disso, ele podia pedir o que quisesse aos milicianos. Em abril de 1959, quatro meses depois de tomar o poder, Fidel Castro visita os Estados Unidos, onde também faz muitos amigos. Na verdade, o seu carisma não pode ser separado da sua inteligência fora do comum. Ele sabia o que queria, o que dizia, sabia como cativar as pessoas e como cativar o presidente ou primeiro ministro de um país. Um dos documentos que nós conseguimos recuperar é um dos relatórios que o Richard Nixon fez após um longo encontro com Fidel Castro em abril de 1959. O Nixon escreveu, eu cheguei à conclusão de que ou o Fidel Castro é ingênuo a respeito do comunismo ou já é comunista. E no parágrafo final, ele disse, esse homem nasceu para ser um líder e gostando ou não, nós vamos ter que lidar com ele. As convicções políticas de Fidel Castro ficam evidentes quando ele regressa a Cuba e começa a nacionalizar as empresas petroleiras e açucareiras norte-americanas. Qual era a alternativa do governo revolucionário? Se em vez de ser nós leais a nosso povo, hubiésemos sido leais aos grandes monopólios norte-americanos que explodavam a economia de nosso país. Brian Latteo acredita que a viagem de Fidel Castro aos Estados Unidos não passou de uma estratégia publicitária. Por que ele veio aos Estados Unidos e permaneceu tanto tempo aqui? Porque teve uma repercussão negativa nos Estados Unidos ao colocar centenas de cubanos, seus adversários ou inimigos, no paredão de fuzilamento, sem nenhum tipo de julgamento. Eu me distanciei do Fidel quando percebi que ele não tinha interesses na democracia, que ele era um tirano. O que realmente ele queria era a ditadura. Fidel Castro também toma partido ao alinhar Cuba com o bloco soviético. Oleg Netiporenko é um coronel reformado da KGB. O nosso interesse em Cuba era muito grande. Quando Fidel Castro afirmou que ia seguir o rumo comunista e socialista, nós vimos uma oportunidade para a União Soviética estabelecer uma base na ilha. Além disso, Cuba está muito próxima dos Estados Unidos, a uns 140 quilômetros da costa da Flórida. Por sua vez, a CIA também toma uma decisão. Quer Fidel Castro fora do poder. Como historiador das relações entre os Estados Unidos e Cuba, eu afirmo que foi a retórica anti-americana de Castro que levou a CIA a decidir se livrar dele. Os Estados Unidos começam a preparar uma guerra contra-revolucionária em Cuba. O exilado cubano, Félix Rodrigues, faz parte da equipe de infiltração com uma tarefa muito específica. Em janeiro de 1961, um amigo e eu nos oferecemos para eliminar Castro. Achamos que isso ia terminar a guerra. Procuramos a pessoa encarregada dos treinamentos da CIA e nos oferecemos para matar Castro. Fidel Castro enfrenta a primeira grande ameaça a seu poder, uma expedição de exilados cubanos conhecida como Brigada 2506. Havia grande confiança entre os membros da Brigada. Achávamos que íamos ganhar. Embora a CIA tenha treinado os expedicionários, Fidel Castro se mobiliza em Cuba para abafar qualquer tentativa de contra-revolução. A medida que a ameaça de um ataque dos Estados Unidos se tornou mais clara, o Fidel Castro ordenou que as suas forças de segurança investigassem todos que pudessem ser considerados dissidentes, tanto no campo quanto nas cidades. Mais de 20 mil foram presos. Podemos dizer que a oposição à revolução que estava crescendo, se desenvolvendo, foi aniquilada de uma vez. Além disso, Fidel Castro tem coletado informações de inteligência sobre a Brigada 2506. Neste momento, Domingo Amuchastegui é o embaixador de Cuba na Guatemala. No final de abril de 1960, eu tinha todas as informações necessárias para o meu governo se inteirar dos preparativos da Bahia dos Porcos. Os informantes de Amuchastegui descobriram o plano da CIA. Eu obtive essa informação de uma família rica que veio à minha embaixada, se sentou comigo e disse alguma coisa estranha está acontecendo. Pessoas estão sendo treinadas e recebendo equipamentos. E estão construindo instalações. Tudo isso fazia parte dos planos dos Estados Unidos para a operação que foi conduzida na Bahia dos Porcos. Havia muitos homens atuando na Bahia dos Porcos. Um porta-aviões USS, dois submarinos, quatro destroyers e várias lanchas de desembarque com fuzileiros a bordo. Mas Fidel Castro já está à espera. Fidel Castro foi até a cabeça de ponte na praia e estabeleceu um centro de comando perto do lugar onde os invasores haviam entrado. Ele estava em contato telefônico com seus comandantes e chegou na praia em um tanque. Ele exerceu o papel de um verdadeiro líder, de um autêntico comandante militar. Em três dias, o exército cubano derrota a força invasora apoiada pelos Estados Unidos. O segredo da vitória de Fidel Castro foi estar sempre inteirado dos movimentos da Brigada 2506. O Fidel Castro tinha pelo menos duas dezenas de agentes dentro da Brigada. Então não havia nada de secreto. Ele tinha espiões. Mas a sua vitória não foi apenas militar. 1.183 membros da Brigada são capturados e levados a julgamento. O valor propagandístico da derrota dos Estados Unidos é incalculável. A Baia dos Porcos foi o fato que ajudou a consolidar a Revolução Cubana. As forças dirigidas pela CIA deram a Fidel um status de Davi contra Golias em seu próprio país e em todo o Terceiro Mundo. O fracasso da invasão muda a política dos Estados Unidos em relação a Cuba. Os irmãos Kennedy estavam decididos a derrotar Fidel Castro. Eles estavam humilhados e se recusaram a aceitar a derrota na Baia dos Porcos pelas mãos daquele suposto revolucionário o Fidel. Eles queriam vingança. A diretriz agora é simples. É preciso eliminar Fidel Castro. Fidel Castro Em 1961 Fidel Castro já tem uma posição consolidada como líder da Revolução. Mas muitos em Cuba não estão felizes com o comandante. António Veciana é um jovem contador. A CIA pede que ele inicie uma segunda carreira como matador profissional. A CIA acreditava durante os primeiros dez anos que a melhor forma de derrubar o regime era matando o líder. E me encorajou a organizar atentados. Com o respaldo da CIA o plano de Veciana para matar Fidel Castro é simples porém arriscado. Nós pensamos que podíamos acabar com o governo com uma bazuca. A primeira decisão que Veciana precisa tomar é o local do disparo. Eu analisei todos os edifícios próximos ao palácio e quando me decidi eu percebi que eram apartamentos ocupados pelos proprietários ou seja não eram alugados eram próprios. Eu pesquisei até encontrar um americano que não sabia de nada. Ele estava saindo do país e eu disse bom, eu compro o seu apartamento e ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Em outubro de 1961 Veciana adquire o apartamento e se instala com a sogra que também faz parte do complô. Nós vestimos os uniformes aos poucos. Os uniformes servirão como disfarce para o grupo terrorista que terá que fugir depois do atentado. Nós carregamos a bazuca e montamos todas as armas tudo isso com o tempo esperando a oportunidade. Após instalar uma equipe de três homens Veciana abandona Cuba e aguarda notícias. Eu fiquei ouvindo o rádio achando que o Castro ia morrer e ia ser notícia. Mas não teve notícia. Não entendi o que houve. O plano meticuloso de Veciana fracassa. Seus companheiros de conspiração desistem. No final o chefe da operação que estava no comando pensou assim que atirarmos também vamos morrer e eles desistiram. Ou seja faltou coragem no final. O complô de Veciana é a primeira entre várias tentativas de acabar com Fidel Castro. Não foi difícil para a CIA nos anos 60 e 61 recrutar espiões e recrutar cubanos dispostos a trabalhar contra o regime. Não foi difícil porque muitos cubanos estavam ansiosos para eliminar o Castro. e assim surgem os planos de assassinato mais elaborados e famosos da história desde charutos explosivos até trajes de mergulho envenenados e as tentativas fracassam uma a uma. O Fidel sofreu mais de 600 tentativas de assassinato. É muita coisa. Nikolai Leonov é um ex-agente da KGB e ex-tradutor de Fidel Castro. Uma vez eu perguntei isso para ele. Fidel, como você explica ter escapado de tantas tentativas de assassinato? Ele disse quase todos os assassinos que queriam me matar tinham um pequeno déficit de determinação. Eles queriam viver para ver como seriam as coisas depois da minha morte. A Revolução Cubana começa a consolidar suas primeiras mudanças. Parece que a permanência de Castro terá longa duração. O Fidel é egocêntrico e em muitos aspectos é vítima da sua própria vida. No começo da Revolução, no primeiro desembarque em Cuba, muitos dos seus seguidores morreram ou foram capturados ao chegarem à praia. Ele, o irmão e um punhado de homens conseguiram fugir e, com o passar do tempo, derrotaram um exército de dezenas de milhares de homens. O Fidel Castro acreditou no seu próprio mito, que ele foi escolhido pela história e que, portanto, é indestrutível. essa sensação de que Fidel é inatingível tem um impacto direto sobre os acontecimentos mundiais. Uma série de eventos levam a União Soviética e os Estados Unidos à beira de uma destruição nuclear. Fidel Castro sobreviveu a tentativas de assassinato e a invasão da Baía dos Porcos. No entanto, ele teme uma nova ofensiva dos Estados Unidos. Por esse motivo, busca a proteção de seu aliado mais próximo, a União Soviética. Cuba fez o que podia para se defender de mais um ataque. No verão de 1962, Fidel Castro e o premier soviético Nikita Khrushchev concordam em instalar mísseis nucleares em Cuba. Os russos atravessaram o Oceano Atlântico em mais de 160 barcos, transportando até Cuba 45 mil soldados e oficiais soviéticos. Sem contar os aviões, tanques, canhões, foguetes e a CIA não percebeu. Mas no dia 15 de outubro a partir de fotos tiradas de um avião espião U-2, a CIA identifica uma bateria de mísseis de alcance médio. E o presidente Kennedy faz um pronunciamento à nação. Os Estados Unidos preparam bombardeios nucleares B-52. 150 mísseis balísticos intercontinentais estão armados e prontos. No ponto culminante da crise, às 3 da madrugada de 27 de outubro, Fidel Castro chega à Embaixada Soviética em Havana. Segundo arquivos soviéticos divulgados posteriormente, Castro está extremamente agitado. Ele insiste em dirigir-se ao bunker sob a Embaixada por acreditar que faltam poucas horas para um ataque dos Estados Unidos. Fidel se reuniu com o embaixador soviético e ditou uma carta que foi traduzida para o russo pelo embaixador que não falava muito bem o espanhol e foi enviada por Telex. Castro e o embaixador trabalham a noite inteira na redação de 10 rascunhos do comunicado que se tornaria conhecido como a Carta do Armageddon. Ao que parece, Fidel Castro enviou uma mensagem a Khrushchev pedindo para disparar mísseis preventivos contra os Estados Unidos e dar início à guerra nuclear. O Khrushchev achou que era uma loucura. O Fidel ter essa capacidade apocalíptica e defender o holocausto global sem remorsos, sem sentir culpa, sem se envergonhar. Essas são as características de um transtorno narcisista e de megalomania. O Khrushchev é um assassino. Finalmente, em 27 de outubro, Kennedy propõe um acordo secreto a Khrushchev. Os Estados Unidos retirarão seus mísseis da Turquia, caso a União Soviética aceite retirar os mísseis de Cuba. O premier soviético Nikita Khrushchev aceita. O Fidel ficou contrariado e não concordou com os pontos de vista do Khrushchev. O Fidel organizou manifestações com as seguintes palavras de ordem. Nikita, Nikita, aquilo que se dá não se tira. Ou seja, se eles mandaram foguetes que não os retirassem. Muitos historiadores veem o papel do Fidel Castro durante a crise dos mísseis como paradigma da imprudência e da irracionalidade. Não foi o melhor momento do Fidel. Os Estados Unidos estavam à beira de destruir Cuba e acabar com a revolução. Fidel Castro perde os mísseis soviéticos, mas assegura um acordo segundo o qual os Estados Unidos não lançarão mais ataques militares contra Cuba. era uma coisa permanente e básica. O Fidel lutava pela soberania e independência de Cuba sempre. Nunca foi um satélite dos Estados Unidos, da União Soviética e de ninguém. Os soviéticos retiram seu arsenal nuclear, mas Fidel Castro está mais decidido do que nunca desafiar os Estados Unidos e expandir sua revolução por todo o mundo. Em 1966, contra todos os prognósticos, Fidel Castro faz 40 anos. Agora, suas ambições vão muito além das fronteiras cubanas. O Fidel, Che Guevara e o Raul se comprometeram a exportar a revolução. Eles queriam promover, fomentar e apoiar movimentos revolucionários em outros países latino-americanos. A CIA tinha medo de que a Revolução Cubana se expandisse por toda a América Latina. Era o seu maior medo. A ideia é exportar a revolução para a Bolívia e, a partir dali, para toda a América do Sul. A Bolívia faz fronteira com os cinco países. Uma vez ocupada, ficaria fácil exportar a revolução para os países fronteiriços, como o Brasil, o Paraguai, o Chile, o Peru e a Argentina. Em Equador, na Argentina. Os Estados Unidos exportavam uma contra-revolução e os cubanos exportavam a revolução. Che Guevara é o novo líder da globalização da revolução. O Che tinha uma visão utópica e romântica sobre como a revolução deveria ser estruturada. Não era muito prático e o Fidel percebeu. Cuba era um palco muito pequeno e as disputas socialistas grandes demais. E assim, o Che se ofereceu como voluntário para lutar em outras partes do mundo. Eles conversavam muito, trocavam experiências e ideias, um complementava o outro. Mas a partir de certo ponto já não podiam mais ficar juntos no mesmo lugar. Por esse motivo, um deles partiu para realizar as suas ideias em outros países e o outro ficou. Mas a CIA está decidida de que não deve mais haver revoluções na América Latina. Félix Rodrigues recebeu a missão de rastrear Che Guevara com a ajuda do exército boliviano. Após oito dias em campo, ele recebe uma mensagem de rádio. Nós sobrevoamos a área e foi confirmado que o estrangeiro havia sido capturado. Todos sabem que o estrangeiro é Che Guevara. Esse sou eu com o Che e com os soldados que posaram ao nosso lado. Do Bozo Vos. Rodrigues ordena o interrogatório de Guevara, mas ele se mantém desafiador até o final. Ele disse, podem dizer ao Fidel que vai haver uma revolução triunfante na América. Eu entendi que ele quis dizer, tudo bem, você me abandonou, mas a revolução não vai dar cérnio. O exército boliviano executa Che Guevara. Eu acho que o Fidel não conseguiria conviver com uma revolução bem sucedida na Bolívia. O receio dele era que o Che Guevara se tornasse mais célebre e carismático do que ele. isso não seria bom para o Fidel. Fidel queria ser o cara, queria ser a super personalidade e eu acho que foi por isso que Cuba não proporcionou ao Che a ajuda que poderia ter tornado o seu esforço mais viável. Estou convencido de que mandaram o Che para ser morto na Bolívia e ele sabia. A intenção de Castro de exportar a Revolução Cubana não termina com a morte de Che. Em 1975, Castro envia soldados a Angola para ajudar os revolucionários de esquerda em uma guerra contra tropas respaldadas pela CIA. Ele e o Raul construíram a maior e mais poderosa força armada de toda a região. Uma força com a capacidade de realizar intervenções transcontinentais e transoceânicas. Isso ocorreu três vezes na África. Em 1976, Castro tem 35 mil soldados cumprindo missões internacionais na África. A Frente Sul foi invadida e havia muita tensão. Qualquer coisa podia acontecer e adivinhe quem apareceu. Fidel Castro fez com que Cuba deixasse de ser uma pequena ilha caribenha que desafiou o Império Norte-Americano para se tornar uma protagonista global que impõe o seu poderio militar em todo o continente africano. A Guerra Civil Angolana se estende por mais de duas décadas e tira a vida de meio milhão de pessoas. Mas também ajuda a enfraquecer o regime do Apartheid na África do Sul e facilita o fornecimento de armas cubanas ao movimento de Nelson Mandela. Naquele momento, as pessoas nos Estados Unidos não conseguiam entender como foi que Cuba se posicionou com as forças que prevaleceram na história. Eram as forças anticoloniais da África e as forças anti-Apartheid na África do Sul. Nós, nos Estados Unidos, estávamos do lado errado dessa história e Cuba estava do lado correto. Mas, em casa, a economia cubana está em colapso. Mais uma vez, a Revolução de Fidel está sob ameaça. Após 28 anos à frente do governo de Cuba, Fidel Castro implementou mudanças radicais na ilha. Devido ao sistema de saúde gratuito, as taxas de mortalidade infantil são as mais baixas da região e a educação é gratuita. Mas os frutos da Revolução têm um preço. o medo se generalizou e ninguém confiava em ninguém, nem mesmo em um amigo. A oposição política não é permitida e os serviços de inteligência de Castro estão presentes em cada canto da ilha. Comitê de Defesa da Revolução é um programa de delação entre vizinhos, porque os membros do Partido Comunista estavam presentes em cada bairro e o seu trabalho era informar sobre os vizinhos. Quem denunciava recebia uma recompensa e quem não denunciava recebia uma punição. Foi assim que um milhão de cubanos chegaram a fazer parte dos Comitês de Defesa da Revolução. Quando falamos da inteligência cubana, percebemos que o principal inimigo do regime de Castro não eram os Estados Unidos, mas sim o povo cubano. Qualquer comentário crítico a respeito do Fidel era considerado uma traição. E isso é um reflexo dos traumas psicológicos que ele teve durante a sua formação. A traição foi uma coisa que o Fidel sempre temeu. um traço Brian Lattell passou a vida analisando o Fidel Castro e acredita que o seu medo da traição é um traço profundamente arraigado. Os meus estudos sobre o Fidel remontam à sua infância. O Fidel teve uma infância conturbada, traumatizada. Ele foi um filho ilegítimo e o Fidel sofreu até completar 17 anos quando o pai finalmente o reconheceu como filho e lhe deu um sobrenome. O pai lhe proporciona uma educação em colégios particulares. Ao terminar o ensino médio, Fidel estuda direito na Universidade de Havana. Antônio Veciana é contemporâneo de Castro. Havia um movimento estudantil e ele se incorporou a esse movimento. Ele tinha a fama de ser um jovem rebelde e partidário da violência. Durante a permanência de Castro no poder, Veciana observou sua reação perante possíveis traições. O Fidel Castro perseguiu com mais ódio os desertores que haviam sido amigos. Ele criava tanto terror entre os amigos que ninguém desertava porque sabia que se tornaria o inimigo mais odiado. Para alguns, a severidade com que Fidel trata qualquer traição à Revolução fica evidente em 1987 com o julgamento sumário do general Arnaldo Ochoa, um dos seus generais mais próximos. O Ochoa virou um problema. O Ochoa é acusado de traficar cocaína colombiana para os Estados Unidos. Droga, Ochoa? Sim, claro. Cocaína, Ochoa? Para envenenar o povo inteiro? Talvez Ochoa estivesse pensando em deserção. Na minha opinião, esse foi o principal motivo de sua execução, ao ser falsamente acusado de traficar drogas sem aprovação do regime. Na verdade, isso havia sido aprovado. Após um julgamento de cinco dias, Ochoa é condenado à morte por fuzilamento. A deserção preocupava muito os irmãos Castro no final dos anos 80, porque já estavam acontecendo. As pessoas estavam passando fome em Cuba, já que os subsídios soviéticos terminaram. tinham desertores e refugiados, inclusive funcionários de médio escalão do regime e outros de escalão mais alto que saíam e diziam isso não pode durar. Conforme o bloco soviético começa a desintegrar, Cuba fica isolada. É claro que houve um impacto. Com o início da perestroika, as coisas se complicaram e nós já não podíamos nos dar ao luxo de apoiar Cuba como havíamos feito antes. Até agora, Cuba dependeu da União Soviética para realizar 80% de seu comércio, além de ter recebido subsídios militares e econômicos valiosos e o fornecimento de petróleo. O colapso da economia gera um fluxo constante de pessoas tentando emigrar de qualquer maneira possível. centenas de cubanos morrem tentando cruzar o estreito da Flórida. Estamos em um período especial, um período difícil, um período de uma das mais difíceis da nossa história. Por quê? Porque nós temos que quedar solos frente ao império, solitos. Eu me lembro que no ano de 1994, em Havana, no Malecón, começaram a acontecer confusões. grupos de pessoas começaram a arrebentar vidros e a roubar mercadorias. Fidel decide intervir pessoalmente. Era perigoso, sinceramente, mas o Fidel é o Fidel. As forças de segurança de Castro nunca estão longe de mais. Em questão de horas, a revolta é neutralizada. quando parece que a revolução de Castro está caindo, outras figuras começam a surgir na região. Hugo Chávez assume o poder na Venezuela e promete realizar sua própria revolução bolivariana. Juro delante de Deus que sobre esta moribunda Constituição Hugo Chávez via o Fidel Castro como uma espécie de irmão mais velho, um mentor ou um padrinho. Os dois tinham uma relação pessoal muito significativa que se estendeu até o tratamento do câncer do Chávez em Havana e até a morte do Chávez. As relações cordiais com a Venezuela também trazem importantes benefícios econômicos para Cuba. A Venezuela finalmente substituiu a União Soviética como principal fornecedor de petróleo para Cuba. Cuba fez um intercâmbio pelo petróleo com o trabalho de dezenas de milhares de médicos e técnicos que foram trabalhar na Venezuela. Cuba passou a exportar médicos como outros países exportam bananas. Mas, segundo os espiões de Washington, a ajuda Fidel tem um lado muito mais sinistro. O petróleo é uma ajuda muito valiosa e mais de mil funcionários cubanos da inteligência vão à Venezuela para ajudar a manter a continuidade do regime venezuelano. Cuba recebe o petróleo que tanto necessita e a Venezuela tem certeza de que não vai enfrentar revoltas impossíveis de administrar. No final do século XX, com a ajuda dos novos aliados, a Revolução de Fidel Castro continua em pé. Eu pensei que a Revolução Cubana estivesse morrendo. Me enganei. E o líder cubano demonstrará que ainda tem alguns ases escondidos na manga. é agosto de 2001 e Fidel comemora seus 75 anos. Ele se manteve no poder por mais de quatro décadas, sobreviveu a rebeliões, tentativas de assassinato e colapsos econômicos. A Revolução Cubana é uma extensão da personalidade do Fidel Castro, do seu ego, do seu carisma e da sua história. Cuba, a Revolução e o Fidel são inseparáveis. E é o serviço secreto que permite a Fidel Castro permanecer no poder tão ativo quanto sempre. A espionagem cubana contra os Estados Unidos continua tão grande quanto foi durante a Guerra Fria. Cuba compreendeu que a informação que compartilhava com os inimigos dos Estados Unidos virou uma mercadoria valiosa. Os segredos dos Estados Unidos podem ser negociados, vendidos. O agente Chris Simmons descobre o quanto a inteligência cubana é ativa nos Estados Unidos ao receber uma chamada do FBI. Eles possuem o perfil de um agente duplo cubano. Devia haver umas 50 pessoas que se encaixavam no perfil a partir da nossa informação. Eu era uma delas e o meu ajudante era outra. Nós investigamos 50 pessoas só nesta agência. a espionagem cubana Simons empreende a caça contra o infiltrado com a ajuda do agente de contra-inteligência Scott Carmichael. Finalmente, eles conseguem identificar a cabeça da espionagem cubana, Ana Montes. Quanto aos principais espiões conhecidos pelos norte-americanos, a Ana Montes é a espiã mais perigosa de que nunca ouviram falar. Ela foi uma das espiãs mais terríveis que Cuba já enviou contra nós em Washington. Ana Montes esteve no coração da inteligência militar americana durante 16 anos. O serviço de inteligência cubano foi subestimado e, durante anos, foi um dos melhores do mundo. E por que foi um dos melhores? porque o chefe de espionagem foi o funcionário de inteligência mais bem-sucedido do mundo moderno. Esse chefe de espionagem foi o próprio Fidel Castro. Fidel Castro é um homem que está constantemente, continuamente, verificando informações. ele não levanta da cama nem deita antes de revisar cada fonte de informação. A conspiração e a manipulação estão no DNA dele. São traços arraigados e muito importantes que o ajudaram a conquistar o poder. O Fidel é um mestre da clandestinidade e da conspiração. Finalmente, aos 80 anos de idade, Fidel fica com a saúde deteriorada. Em julho de 2006, Fidel Castro surpreendeu seus compatriotas e o mundo ao anunciar que ia transferir o poder para o seu irmão mais novo, Raul Castro. Raul Castro. Raul Castro Russo. O Raul foi a figura mais indispensável da Revolução Cubana. Eu estou certo que o Fidel não duraria no poder durante tantos anos se não fosse pelo apoio do Raul, que protegeu o irmão e manteve o aparato militar e as forças armadas como uma instituição poderosa, leal à Revolução. Apesar de ter cedido o poder, Fidel Castro mantém o seu legado. Fidel Castro viveu para ver Cuba deixar de ser um pequeno país insular com a única revolução anti-americana que deu certo de verdade para se tornar parte da comunidade latino-americana. As mudanças ocorridas na América Latina nos últimos anos, na Bolívia, na Nicarágua, no Equador, os sentimentos revolucionários socialistas e os governos desses países são inspirados na experiência cubana, na experiência de Fidel e ele se sente triunfante mais do que em qualquer outro momento. A aceitação do regime de Cuba pela comunidade mundial atinge um novo patamar em 2014, quando os Estados Unidos propõem normalizar as relações com a ilha. Mesmo afastado do poder político, Fidel Castro é personagem ativo dessa mudança histórica. versão brasileira Vox Mundi